Eu to no carro agachado Splitou, splitou viu? Eu to no carro agachado Matei Pega um meio Porta um Eu porto Agassi Vamo f... Porra, 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 porra Que isso? Caralho Meio quase baixo, meio quase baixo Não, morri no esboque, morri no esboque Tem um escuro, Spar Tem duas AK lá Obrigado MOSSAA É isso Geraram o clipe